E tá pronto esse quibe cru vegano maravilhoso, olha essa obra de arte, bonito tá, será que é bom? Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tchau querida E hoje eu vim testar uma receitinha de quibe cru vegano, menina que eu vi na internet Que eu fiquei assim, curiosa, salivante, fiquei, nossa, será que dá certo isso? E eu vim testar essa receita, fazer uma experimentação, testando receitas que a gente vê na internet Pra depois falar a opinião, pra ver se é bom mesmo, que a menina lá no post falava que era bom Eu sou uma pessoa entusiasta de quibe cru, tá gente? Eu confesso pra vocês que eu gosto de quibe cru com carne crua Eu sempre falo aqui no canal, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana Eu em geral prefiro a culinária vegana e vegetariana pro meu dia a dia Mas eu sou uma pessoa bem carnistinha sim, entendeu? Me bota numa charrascaria pra você ver o estrago que eu faço Mas eu confesso que eu fiquei muito curiosa pra testar essa receita, porque se ela for boa, ai que delícia Muito simples, muito rapidinho, o negócio dessa receita é tempo de geladeira Que é 4 horas na geladeira, mas o preparo é muito rapidinho Então venham, venham pra essa maravilhosa receita E para fazer esse maravilhoso quibe cru vegano, você vai precisar de 4 tomates bem madurinhos Meia cebola Uma xícara de farinha para quibe Hortelã Nossa E sal Pimenta síria, que eu não tenho, então eu vou improvisar com a que eu tiver E azeite, e a gente vê, você bota mais um tahine, uma coisa pra saborizar, não sei Então vamos, vamos pra esse preparo Então ó, a gente vai pegar esses belíssimos tomates Só tirar aqui o negocinho Eu comprei uns mais madurinhos que tinha no mercado Então eles estavam machucadinhos, vou só tirar os machucadinhos E picar assim grosseiramente E já colocar direto no liquidificador E aí já vou aproveitar, já vou colocar aqui meia cebola Minha cebola tá pequena Mas como ela vai crua Eu vou colocar só meia cebola mesmo Pra não correr o risco de ficar Muito ceboludo Filazento isso aqui Vou botar tudo no liquidificador Aí eu vou colocar uma pitada generosa de sal E a receita que eu vi na internet não tinha azeite Nessa parte do processo Mas eu vou colocar Deixa eu dar os créditos pra criadora da receita O vídeo eu vi no comida.sem.regra Que é o Instagram Da Micaela Comecei a seguir a Micaela por causa dessa receita Porque essa receita deu uma viralizada Chegou em mim E eu fiquei, meu Deus menina, que coisa custosa Praticamente um gaspate aqui Tomate por cebola E vou pôr no pulsar pra bater sem água, sem nada Aí depois ele dá uma engrenada Daí vai Dá um joinha no vídeo, menina Fala favorzão aí pra mim Ai, me ajuda tanto com o negócio do algoritmo Olha como ficou, gente, o molho Isso aqui, minha filha Se for pra panela 20 minutinhos Você tem um molho de tomate maravilhoso E assim, meu tomate não ficou tão vermelhão Mas é normal também O tomate não ficar tão vermelhão Assim, quando você bate ele cru Ele ganha cor depois de cozinhar Aí eu vou pegar uma tigela Colocar uma xícara de farinha Pra kibe Crua, sem hidratar, sem nada E aí agora eu vou pegar Um molho de tomate cru E vou hidratar essa farinha de kibe Não sei o que eu acho dessa consistência Tipo assim, eu sei que a farinha de kibe vai Ainda absorver o líquido Mas eu tô achando que esse par Rendeu muito molho Pra quantidade de farinha Ah, é O dela fica... É Deixa eu dar like aqui, né O meu tá mais líquido, tá vendo? Tô achando que eu vou colocar um pouquinho mais de farinha Gente, vamos lá Me tá calma nessa hora Vou colocar mais aqui, ó Agora eu fiquei receosa Da receita não dar certo Cláudio Vou colocar mais um pouquinho de farinha de kibe Muito medo disso aqui ficar muito farinhudo depois E eu vou deixar pra pôr mais azeite se precisar depois Agora isso aqui vai 4 horas pra geladeira, tá minha querida? É rápido de fazer, mas é 4 horas pra geladeira Enquanto o nosso kibe tá lá hidratando Vou mandar um papo que eu já mandei algumas vezes aqui nesse canal Mas isso que eu vou reforçar de novo Porque sempre quando eu faço uma receita que é uma reprodução De uma receita de carne Numa versão vegana Vem um monte de gente falando Se não quer comer carne, então por que que faz receita parecida com carne? Se ela não é vegana, por que que ela não traz carne pro canal? E eu queria falar sobre isso porque assim Eu sempre reforço aqui, né? Que eu não sou uma pessoa vegana Inclusive, ultimamente eu ando comendo até mais carne Do que eu tava comendo durante o período da pandemia Que eu tava bem isoladinha, tá minha casinha Porque eu ainda consumo carne quando eu saio de casa Eu sou uma pessoa que gosta de carne Eu me sinto melhor Com o meu funcionamento físico Comendo carne de vez em quando Mas não é por isso que eu vou ter que comer carne em toda a refeição Entendeu? Eu acredito muito que a gente pode ser A gente não precisa ser vegano, nem vegetariano Pra reduzir o consumo de carne Porque a gente sabe o quanto a indústria da carne Além de ser cruel com os animais Ela também polui muito o meio ambiente Usa muita água Emite muito gases tóxicos na atmosfera Então tipo, tem várias questões que envolvem Esse consumo da carne todos os dias Ser tão prejudicial pra nossa saúde, pro meio ambiente Sem contar que é muito cruel com os animais, sabe? Então, assim, eu tenho consciência disso Mas eu optei por não tirar a carne Do meu repertório Da minha alimentação Porque eu gosto Porque pra mim é cultural também E porque o meu corpo acaba funcionando melhor Consumindo carne de vez em quando Isso também não faz de mim hipócrita, sabe? Eu acho que hipocrisia seria eu falar que eu sou vegana Sendo que eu não sou Mas assim, eu como carne, consumo carne Mas eu busco no meu dia a dia Na maior parte das minhas refeições Reduzir o consumo Se eu tô com vontade, eu vou lá, compro meu peitinho de frango E faço Eu acho que é importante a gente pensar Que não é porque a gente não vai deixar de comer carne A gente não vai ser vegana Que a gente precisa comer carne em todas as refeições A coisa de diminuir o consumo de carne Eu acho muito válida Porque a gente amplia nosso repertório Pra novos sabores Pra novas possibilidades, sabe? Pra essa outra culinária Que os veganos propõem Incrível, assim Que é rica em trabalhar com os vegetais A ponto deles criarem uma infinidade de coisas Que você pode fazer, sabe? Você não precisa de carne pra fazer Eu boto fé que esse quibe vegano Não vai ficar com gosto de um quibe cru carnista Porque, obviamente, a carne crua tem um sabor muito forte Tem um sabor de carne muito presente E isso é tomate Não é pra ficar igual Mas é pra ser uma receita também muito gostosa Por que não fazer um quibe vegano, sabe? Um quibe cru vegano, né? Tipo, tomate cru é uma delícia Tem aquela sopinha espanhola, o gaspate Que é uma sopa de tomate cru Que é uma delícia Por que não juntar isso, sabe? Isso que eu acho mágico na culinária vegana É a criatividade, sabe? É o quanto as pessoas vão longe, assim Pra conseguir reproduzirem coisas Que são receitas clássicas, tradicionais, antigas Que levam carne Mas que as pessoas adaptam pra criar outras receitas Um outro repertório, sabe? E é por isso que eu trago receita vegetariana aqui pro canal Entendeu? É isso Então, se você for reclamar Antes de reclamar, saiba Então, agora Será que já passou 4 horas? Gente, falei tanto Já deve ter passado, né? Mais tarde Esses já se passaram 3 horas Não consegui esperar 4, gente Já provei Oi, eu já provei Pra mim parece bom Assim, eu acho que ele ainda fica melhor no dia seguinte Mas com 3 horas eu já falei Ah, tem que comer Olha como eles estaram nesse momento Assim, gente O seguinte Achei que Eu não deveria ter colocado mais farinha Quando eu desesperei aqui naquele momento Porque realmente ele absorve muito Ele tá, tipo, bem firme Mas eu provei É gostoso Mas calma Não vou dar esse spoiler ainda Calma Agora eu vou picar a hortelã bem picadinho Pra misturar aqui Colocar um pouquinho mais de azeite Pra dar um brilho Uma voluptuosidade Um... Então vamos Então, ó Vou pegar mais ou menos meia xícara de hortelã E vou picar picadinho Vamos aí, ó A gente vai aí A gente vai fazendo E bora fazendo Nossa, o cheirinho que sai nesse momento De picar um hortelã Minha senhora Olha, se você estiver estressada Vai picar um hortelã Porque olha, gente Picadinho Vou colocar no nosso quebicru Que cheiro bom E olha a consistência que ele tá Tá bom Assim, talvez eu até colocaria mais um tomatinho aqui Mas eu também tô com medo de desandar o negócio Vou colocar mais azeite Fica bem azeitudinho E como não tem pimenta síria Eu vou colocar pimenta do reino Um pouquinho E um pouquinho de zatar Eu não sei direito qual é o perfil de sabores da pimenta síria Então acho que o zatar ele vai agregar uma coisa árabe aqui Ai, gente, o que não é lindo isso aqui Nossa, eu tô apaixonada por essa receita, sério Nossa, vocês não tem noção O cheiro de coisa fresca gostosa que tá aqui Vou só dar uma acertadinha no sal E pra montar tipo um quibe cru Eu vou colocar num potinho Eu era fazer aquele formatinho de quibe cru Mas fazer redondo mesmo Tá achatada aqui, alisada Menina, agora que eu tô achatada analisando isso aqui Tô vendo que a consistência ficou perfeita Eu acho que, na verdade, eu acertei Ter colocado, assim, mais de farinha Porque, ó E aí eu vou virar isso aqui num prato E... Ai, meu Deus Ai, meu Deus, grudou Eita Nossa, nossa Não sai por nada o negócio É, realmente, gente Não dá pra desinformar isso aqui Pera aí Vou botar tudo no prato Ai, meu Deus Fica minhas mãos limpinhas, lavadinhas De tirar o anel aqui Vou moldar na mão, gente É bom que daí eu faço o formatinho Ah, menina Aí eu faço aquele formatinho clássico do quibe cru Ah, moldar na mão funciona super Olha aí Ai, que lindo Ai, meu Deus É lindo demais Vou vir com a parte de trás na faquinha E fazer aqueles desenhos Será que... Ai, meu Deus Para, ó Não, para, ó Continua Ai, meu Deus Tô muito lindo Gente, rende muito Tá gigante Agora eu vou pegar um hortelãzinho Vou botar aqui no chino Vou pegar mais hortelãzinho Será que eu decoro com um ramo assim inteiro? Eu faço várias folhinhas Tipo, vou pôr várias folhinhas Pra decorar assim Será? Meio brega, né? Eu vou apostar que o brega é legal Ai, tá meio brega A gente, tô com um pouco de vergonha A breguiça que eu tô fazendo nesse prato Ai, que breguiça linda E eu tô amando E tá pronto esse quibe cru Vegano Maravilhoso Olha essa obra de arte, gente Eu tô chocada Que isso aqui deu certo Muito lindo Muito gostoso Meu Deus Bonito, tá? Será que é bom? Se inscreve no canal, querida É de graça, boba Olha como que tá esse quibe vegano Olha o tamanho disso, gente Olha o tamanho Rendeu muito Eu tô chocada Que ficou muito grande É mesmo Uma xícara É, uma xícara e meia Eu acho De farinha de quibe Que foi ali Mas ficou gigantão Grandão E agora vamos provar Pra ver se isso aqui é bom É surpreendente É surpreendente Porque assim Você não bota fé Vai ficar tão bom Ele realmente não fica Extremamente similar Ao quibe cru De carne Porque a carne tem Toda uma textura Carne crua Tem um gosto muito mais forte É tipo É mais gordurosa também Mas ele é muito gostoso Ele é muito fresco Ele é muito saboroso Ele lembra um pouco O sabor do tabule Mas também lembra O quibe cru É realmente um quibe cru Vegano isso aqui É muito fresco Muito gostoso É muito surpreendente Isso aqui É realmente surpreendente Eu tô tipo Muito surpresa Vou fazer mais essa receita Porque eu gostei muito É muito gostoso, gente Pelo amor de Deus Deve ficar bom Passar num pãozinho Mas não precisa Porque o trigo De quibe Já tem um trigo Pode só comer isso aqui mesmo Bota no potinho ali Bota um limãozinho Em cima E pra dentro Não precisa nem de nada Não Isso aqui já é refeição Já Eu amei Eu amei Vou fazer mais em casa Vou fazer pras pessoas Porque é muito surpreendente Mesmo Faz no seu caso A gente só queria mandar um beijo Pra Micaela Charlone Do Comida Sem Regra Muito obrigada Por essa receita Viu Que primor Vai seguir lá também Comida Sem Regra Tem várias outras receitinhas Devem ser muito boas também Que eu amei E é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Faz no seu caso Essa receita Depois você me conta Menina Que coisa gostosa É fácil de fazer Só tem que ter um pouquinho De paciência Pra esperar ficar pronto Que eu não tive Ainda falta mais uma hora Pra isso aqui Tá no ponto Então já tá gostoso E é isso querida Um beijo querida